Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. Eu volto com o quadro de curiosidades aqui no canal, dessa vez listando 10 curiosidades sobre o filme Pulp Fiction, considerado por muitos o melhor filme do diretor Quentin Tarantino. Antes do Tarantino oferecer o personagem Butt ao Bruce Willis, ele ofereceu o papel para o ator Matt Dillon, que pediu um pouco de tempo para pensar a respeito no assunto, só que nesse meio tempo o diretor conheceu o Bruce Willis, que ofereceu o papel, ele aceitou o convite, então Matt Dillon ficou a ver navios. Era para o Michael Madsen ter feito o papel do Vincent Vega em Pulp Fiction, só que Tarantino ofereceu para ele, os dois já tinham trabalhado junto em Cães de Aluguel, só que o ator estava ocupado com as gravações do filme White Earp e não pôde fazer parte do projeto. O ator Daniel Day-Lews chegou a demonstrar interesse pelo papel, mas Tarantino acabou optando por John Travolta, que ele já disse em entrevista ser um dos seus atores favoritos. Várias atrizes estavam interessadas em interpretar a Mia Wallace no filme, dentre elas a Maggie Ryan e a Isabela Rossellini. A produtora Miramak chegou a cogitar a Holly Hunter também para o papel, mas o Tarantino bateu o pé porque ele queria uma turma, ele falou que tinha escrito o papel para ela, tanto que no primeiro convite que ele fez ela recusou, mas depois insistindo ele ligou para ela, leu o roteiro inteiro no telefone para ela até conseguir convencer a atriz a interpretar onde que é um dos grandes papéis da carreira dela. No filme era para o Willis ostentar um penteado Black Power, mas algum membro da equipe de figurino levou aquela peruca de cabelo cacheado que a gente conhece e ele experimentou, o diretor gostou, mudou os planos em cima da hora e o Willis ficou com esse penteado que a gente tanto conhece. Na cena do banheiro, o Vincent Vega está lendo uma revista chamada Modeste Blaze, que é um exemplo de revistas pulps que o Tarantino usou como referência para fazer o filme. A carteira que o Willis usa no filme com a escrita Bad Motherfucker, na verdade ela é do próprio Quentin Tarantino. A palavra fuck é dita 265 vezes ao longo do filme. Antes do personagem Willis matar alguém no filme, ele recita uma passagem da Bíblia, que é a Ezequiel, capítulo 25, versículo 17. Essa passagem realmente existe na Bíblia, mas só que ela foi reescrita por Tarantino junto com Samuel L. Jackson especialmente para o filme. O Tarantino ficou em dúvida em que o personagem ele ia interpretar no filme, ele ficou entre o Jimmy e o Lance. Ele acabou optando pelo Jimmy, já que o Lance fazia parte da cena de injeção de adrenalina na Mia Wallace e ele queria dirigir ela de trás das câmeras. O filme custou aproximadamente 8 milhões de dólares e arrecadou no mundo inteiro mais de 213 milhões. Uma baita grana! Bem galera, essas foram 10 curiosidades sobre o filme por fiction. Espero que tenham curtido e se curtiram já deixa aquele like aqui embaixo para fortalecer o projeto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve então para estar acompanhando. São dois vídeos por semana, na terça e na sexta. Curta a nossa página no Facebook também, facebook.com.br.seção de aluguel. Um abraço e até a próxima sessão.